A Tia Anastácia é a melhor cozinheira do mundo! Olha essa aqui! Muito obrigado por me ensinar a fazer um biscoito tão, mas tão, mas tão gostoso assim, Tia Anastácia. O que é isso? A Anastácia publicou a receita do biscoito dela numa revista, Emília. E agora está recebendo um monte de cartas dos seus adivinadores. A Tia Anastácia está cheia de fãs! Cheia de fãs? A Tia Anastácia! Mas também com um biscoito desses. Ah, pare com isso. É só um biscoito. O biscoito da Tia Anastácia. Quem te chamou aqui, Rabicó? Ah, só umzinho, vai, pro seu maior fã. Nada disso! Chispa! Isso não é justo! Fãs, grande coisa. Eu também tenho fãs, tá? Você? Mas Emília, a Tia Anastácia tem fãs por causa dos biscoitos dela. Qual motivo pra você ter fãs? Porque eu sou a Emília, ué! E quem são os seus fãs, então? Vários! A começar por mim. Você! Essa é boa! É claro! Eu sou fã de mim mesma! Qual o problema? A própria pessoa não conta como fã de si mesma, senhorita Emília. Tem que ser outras pessoas, Emília. É, como essas que mandaram cartas pra Tia Anastácia. Emília, obrigado por você existir. Você é a melhor, a mais linda e a mais inteligente boneca do mundo. O que é isso, Emília? Ah, só as cartas que eu recebi. Cartas? De quem? Como de quem, Narizinho? Dos meus fãs. De quem mais podia ser? Ah, é? E os seus fãs têm papel de carta iguaizinhos aos meus, que sumiram ontem. Ui, você acha que só você tem papéis de carta iguais a esses? E todas as cartas foram escritas com a mesma tinta cor de rosa? A mesma que deixou essa mancha na sua mão? Ah, não foi você que escreveu essas cartas não, né, Emília? Eu? É claro que não! Foram, é... Foram eles! Eles? Aham. Oi, foram vocês que escreveram essas cartas pra Emília? Cartas? Claro que foram eles, Narizinho. Hum, 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 hum. Que delícia! De onde vieram esses biscoitos, tem mais. Muito mais! É só vocês fazerem tudo o que eu digo. Hum, 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 hum. Expliquem pra eles, por favor, que vocês são os meus fãs e escreveram todas aquelas cartas pra mim. Ah, sim! Fomos nós que escrevemos. É, a gente é fã da Emília. Muito fã, muito. Só vê, senhorita Emília. Ai, ai, meus fãs. O que eu posso fazer, né? Vocês vão adorar a história que eu vou contar hoje. Cadê Emília? Hã? Emília! 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 Oh! 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 Ahá! Narizinho, pega! Não adianta, Emília! Eu te pego fácil, fácil! Ah! Ai, que coração torto, Emília! É, tá mesmo, ah! É o nosso álbum em homenagem à Emília! Álbum? Esse aqui é o galho que ela usou pra desenhar o jogo de abaralhinha no chão. Um autógrafo que ela me deu, outro autógrafo... Isso aqui foi um balão que ela estourou! Agora tirem uma com a gente de... Não, agora chega! Vocês já tiraram um milhão de fotos com Emília! Oh, claro! Desculpem! Podem ir lá, nós tiramos fotos de vocês com ela também! Ai ai, como é duro ser famosa! Emília, eu também quero biscoito! Sai daqui, Rabicó! Por que você tá pedindo biscoito pra Emília, Rabicó? Nada não, Pedrinho! Ah, é que eu fiquei sabendo que é só dizer que é fã da Emília pra ganhar biscoito da Tia Anastácia! Biscoito da Tia Anastácia? Ai, você me paga, Rabicó! Ah, mas eu só queria um biscoito! Quer dizer então que tudo não passou de uma farsa? Era mentira! Eles não são seus fãs! Você não tem vergonha não, Emília! É melhor vocês voltarem pra casa. Não! A gente vai ficar! Obrigada, mas ninguém acredita mais que vocês são os meus fãs! Acabou! A gente não vai voltar, Emília! Nós viramos seus fãs de verdade! Fãs de verdade? Mas por quê? Porque você é a Emília, ué! Emília! 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 Farem com isso! Chega! Eu não quero mais ter fãs! Não quero? Não, eu não quero! Eu só quero brincar de esconde-esconde! Sim, claro, mas é que... Por que vocês não viram fãs de outra pessoa? Por que vocês não viram fãs do... do... do Visconde? É que o Visconde é meio sem graça! É, também acho! Agora sou eu! Hã? Ai, não! Não é possível! Foram vocês! Vocês não podem mover o alvo pra Emília ganhar! A Emília ganhou? Emília! 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 Não dá mais pra brincar com você! Emília! Chega! Nelizinho! Pedrinho! Esperem! Emília, a gente preparou uma surpresa pra você! Ah! Falei que ela não ia gostar da sua! Olha a minha Emília! Linda, não! Mas não é mais linda do que... isso! Não!! ah simplemente... Ahhh! A gente só queria te agradar. Se você não gostou, a gente pode fazer! Chega! Eu não quero mais nada! Eu sou só Emília! Eu não tenho nada de especial! Só um monte de defeitos. Isso sim! Eu... Eu só penso em mim mesma! Eu morro de preguiça de ajudar os outros! Eu não respeito as regras! Alguém defeituosa, assim como eu, não pode ter voz! Entenderam? Ah, e além de tudo, é sincera! Parem de me seguir! Eu dou o que vocês quiserem! Todos os brinquedos da Narizinha! O dobro de biscoitos da Tia Anastasia! Os livros do Visconde! A bicicleta do Pedrinho! Só vou embora e me deixem em paz! Eu não aguento mais! Com todo o respeito, Emília! Mas a gente jamais vai te abandonar! Você foi a melhor coisa que já aconteceu nas nossas vidas! E nada vai fazer! Peraí! Você falou o dobro de biscoitos? Ah, finalmente! O melhor biscoito do... Abeló, preciso disso! Não! Espera, Emília! Isso não é justo! Não é justo! Esse biscoito é o... É o melhor biscoito do mundo! Já sei! Agora tchau! Tchau, Emília! É o que eu tô pensando? Sim! Só pode ser ela! A escolhida! Escolhida? Que história é essa? Nossas profecias dizem que um dia vai chegar entre nós um ser especial com uma mancha cor-de-rosa na palma da mão, pra nos liderar! Hein? Não há dúvidas! É ela mesmo! Nossa lindididão! Seja bem linda! Me larguem! Eu não sou nada disso! Eu sou Emília! Eu sou só a Emília! Eu sou!